Em algum lugar do mundo, certa vez, havia dois sapos que eram inseparáveis, quase como irmãos. Um era gordo e o outro magro, mas essa diferença nunca os impediu de compartilhar aventuras e buscarem crencas juntos. Um dia, enquanto saltitavam por um campo, avistaram um fazendeiro que deixava um balde na entrada de um estábulo. Como eram extremamente curiosos, foram investigar. Não conseguiam ver o que havia dentro do balde, então decidiram pular. O balde estava cheio de leite e logo perceberam que as paredes eram escorregadias demais para saírem. Começaram a nadar sem parar, mas sem sucesso em escapar. Depois de algum tempo, o sapo gordo disse ao seu amigo magro, Não adianta mais, vamos nos afogar. A morte é inevitável, então é melhor desistirmos. Ninguém vai nos salvar, nem temos asas para voar. Estamos condenados. Mas o sapo magro respondeu Espere, continue nadando. Alguém virá nos ajudar eventualmente. Enquanto não desistirmos, não morreremos. E assim continuaram nadando por mais algumas horas. Quando o sol estava se pondo, o sapo gordo exclamou Não aguento mais, é inútil. Vamos afundar de qualquer jeito. Já desisti. Com isso ele parou de nadar, afundou no leite e morreu. Devastado pela perda de seu amigo de longa data, O sapo magro chorou, mas, determinado, Continuou nadando com ainda mais força. De repente, perto da meia-noite, Percebeu que, com tanto esforço, Havia transformado o leite em manteiga. Assim, conseguiu pular para fora do balde. Ele gritou de alegria e voltou para a floresta. Estava vivo, mas triste pela perda de seu melhor amigo. Ele sabia que não poderia salvar o amigo gordo, Pois, uma vez que decidiu desistir, Estava destinado ao fim. A verdade é que, enquanto não desistimos, Ainda há esperança. Anos depois, ele se casou e teve muitos filhos sapos, Aos quais deu o sobrenome de seu amigo gordo, Para manter sua memória viva. E, todas as noites, contava aos seus filhos A história do sapo gordo, que desistiu, Para que eles nunca desistissem na vida. A vida é difícil, mas é preciso ser forte e inteligente. Seja sempre grato pelo que você tem e nunca desista, Porque enquanto você não desistir, não poderá perder. Mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, É essencial persistir. Continuar tentando pode levar a soluções inesperadas e ao sucesso. Permaneça firme e positivo. Não importam as circunstâncias, Pois desistir leva ao fracasso, Enquanto a persistência mantém viva a esperança.